Com noção, legal te ver de novo aqui no mural dos inscritos, se é que eu estou no mural dos inscritos Mas enfim, ao mesmo tempo que eu quero falar um pouquinho, eu queria pedir uma ajuda pra você É que eu estou sem muitas ideias de jogos pra trazer pro meu canal Eu até tenho um jogo no meu computador de RPG, que foi ele que inspirou meu jogo favorito, Undertale, que é Earthbound Eu até estou jogando um pouquinho, mas enfim, eu queria que você fizesse um vídeo falando de tipos de jogos Tipos de jogos, não jogos, mas os tipos de jogos que você acha que faz mais sucesso, essas coisas e tal Que a galera goste, e mande, e isso me ajudaria bastante E se você está assistindo aqui porque você quer assistir, é só isso mesmo, tá? É isso mesmo, e se você está assistindo aqui por assistir, falou E você que está assistindo aí no canal do Conto Noção Conto Noção, roda a vinheta Olá galera do Conto Noção Tudo bem com vocês? Titio Léo está bem Galera, antes de começar o vídeo, já sabe, já se inscreve aí no canal e deixa aquele joinha maroto, beleza? Galera, vocês viram que eu comecei novamente com o mural dos inscritos Novamente ela, uma grande inscrita aqui do canal A Yano, sim, manda esse vídeo E me fez essa pergunta E lembrando que também comecei hoje também com a intro que o Caco fez pra mim, enfim É, homenagem que vocês fazem ao canal e eu gosto de colocar aqui o canal Mas respondendo a pergunta a Yano, antes de eu entrar no tema aqui Bom, ela me pergunta tipos de jogos, não jogos, mas sim os tipos de jogos que fazem mais sucesso com a galera Vamos lá Yano Acho que depende muito, muito, muito do estilo, seu estilo de fazer vídeo, seu estilo de jogar Mas assim, o que eu vejo muito são jogos de aventura que fazem sucesso com a galera A galera gosta de acompanhar o enredo do jogo de aventura Jogos de RPG também eu vejo que a galera acompanha muito também Mas assim, acho que as duas, os dois tipos mesmo de jogos, acho que é RPG e aventura Lembrando que nem todo RPG é aventura Então por isso que eu tô colocando aventura com uma classificação à parte Mas assim, um conselho que eu dou Você tá sem sugestão de jogos Pesquisa alguns canais que fazem gameplays Que são específicos em gameplays Vamos lá Tem um canal do 3K, que é do Igor, que eu acompanho Que ele faz muito, ele joga muito Mario Maker Ele é um grande jogador de Mario Mas assim, também tem, vamos lá, pegar um Eu acho que eu acompanho mais gameplays mesmo assim É na Twitch Porque até tem uma conta lá Eu pretendo um dia estrear essa conta lá Mas eu uso mais a conta para dialogar com alguns gamers lá Mas assim, o canal do Edu BR Sim, o canal do Edu, ele atualmente tá jogando Good of War no Play 4 Também é sensacional Então assim, pensa um pouquinho no que você gosta de jogar Tem gente que gosta de jogar o Retro Gamer Então vai muito, muito, varia muito Não existe um estilo fixo Tem uma onda um tempo atrás que era o Minecraft Quem fizesse um canal jogando Minecraft fazia sucesso Mas hoje não tem um jogo Acho que mais jogos da atualidade sim Alguns jogos como Benin, Game Machine Mas vamos lá Já até prolonguei aqui Mas porque esse não é o assunto do vídeo Então aí Ana, espero que eu tenha respondido a você Só para finalizar é Procurar o que você gosta de jogar Mas mostre isso, essa paixão Mas assim, eu vejo muitos jogos mesmo De RPG e Aventura Mais nos canais por aí Agora entrando no tema, galera Galera É... Ultimamente o YouTube tá sendo bombardeado Bombardeado E não é um bombardeiro legal O que tá acontecendo no YouTube Primeiro caso de plágio dos YouTubers brasileiros Sim, eu não vou nem citar nome Vocês já sabem de quem eu estou falando Dos dois YouTubers aí Eles erraram, erraram, tudo bem Mas assim, um assumiu o erro E a outra sumiu Mas não vou condená-la Porque ela teve os motivos dela para fazer isso Que na questão de pressão a galera fica batendo Engraçado que acontecem coisas piores aqui nessa plataforma E a galera não crucifica E... Tudo bem Copiar o conteúdo de um outro canal errado Pegar um conteúdo de outro canal como fosse ser o errado Totalmente errado Eu procuro até fazer aqui o com noção É... Mais autêntico possível É... Usar um tema igual do outro canal Não é plástico Por exemplo, falar sobre o álbum figurino dos cavalos esordíacos Vários canais falaram, mas cada um tem o seu ponto de vista Nanã... Tipo assim... A galera, todo mundo usou o mesmo tema Mas cada um teve um jeito diferente de falar Como eu até falei aqui no canal Agora um exemplo Já pensou Eu vou num canal grande, por exemplo Assim, do Velberã Ele está lá fazendo uma gameplay E eu pego aquela gameplay como fosse minha E eu faço uma montagem como eu estivesse jogando Isso é plágio Aí sim eu estou pegando o conteúdo de uma outra pessoa E transformando como fosse meu Isso é plágio Desculpa galera Isso é plágio Isso é crime Outra coisa que eu também ando percebendo aqui no YouTube Que o YouTube está com um bug sim Na contagem de visualizações Eu percebi isso no vídeo de quinta-feira Quando eu lancei o vídeo de 2LeoResponde3 Para quem não viu o vídeo Aqui está o e-card Falando que E eu estava respondendo a vocês Ali nos comentários Como eu disse Eu não consigo responder na hora Mas assim que eu chego do trabalho Faço minhas coisas correndo Já sento no computador Para eu poder Dar uma resposta a vocês E muitas vezes Alguns de vocês acabam até falando comigo Depois que eu já fico offline Mas no dia seguinte Já entro e respondo Mas assim E eu reparei uma coisa O vídeo estava em 20 e poucas visualizações no momento Eu lembro que eu fui responder um inscrito Depois eu olhei a visualização do vídeo E estava mostrando 3 Eu falei Pera aí Será que tem algum problema? Daqui a pouco eu vi 3, 4, 5 Começou a recontar Eu falei Nossa Deve ser Será que é a minha conta? Será que é o YouTube? E percebi que era o YouTube Que eu fui num canal De um grande amigo Que foi ele até mesmo Me ajudou Alguns de vocês a me conhecer Que é do Raul Nostalgia do Game E fui ver o último vídeo dele lá E aí eu tinha reparado uma coisa Que o número de visualizações dele Estava menor que o número de likes Ele tinha muito mais likes e visualizações Eu parei E falei Não O problema da contagem de visualizações no vídeo É no YouTube Até que eu cheguei a comentar lá no comentário Eu falei Não é só o meu canal que está com esse problema Então assim Está terrível Está triste esse negócio Essa falha Eu espero que o YouTube corrija logo Porque assim É Vai dar Pode dar a impressão do que? Já pensou você entrar num vídeo Está lá 100 likes Aí você olha visualizações 20 E você vai achar que a pessoa Usou algum boot Alguma coisa E na verdade não É um bug da plataforma Mais uma outra coisa Que eu quero falar aqui Galera Já pode ver Que eu até me vesti Novamente de Luigi Sim Mamabia Mario Luigi Eu coloquei aqui Eu sei nada Do mar Por que? Galera Acho que vocês Vem perceber nos últimos vídeos Que o áudio está ruim Sim Confesso que o áudio está ruim Por que? Eu usava meu celular Como microfone Então às vezes Ele ficava meio escondidinho Até visível Assim Do meu lado Na minha frente Dependia da posição Que eu colocava ele Para captar minha voz E se usando ele como microfone Eu tirava muito Esse eco Que dá na voz Que vocês estão ouvindo Porque agora Eu estou captando direto Da câmera o áudio Eu estou sem microfone Nenhum E esse meu celular Quebrou E atualmente Até estou sem celular Porque na verdade Smartphone O celular Eu tenho Eu tenho um modelinho Caído A qualidade do áudio Devido a isso Estou sem o celular Eu já disse aqui Galera Que eu faço os vídeos Porque eu faço Porque eu gosto É algo Que eu amo fazer Eu nunca tinha divulgado isso Sempre deixei na descrição Mas nunca divulguei O canal tem um apoia-se Sim Um apoia-se aqui do canal Pode acompanhar lá Na descrição Clica lá Tem um descritivo lá Preciso reformular Aquele descritivo lá Está muito clichê Vamos dizer assim E assim galera É Eu Como eu disse Eu tenho meu emprego Que eu trabalho Todos os dias Como eu disse Que até quando eu chego Do trabalho Eu vou responder vocês E ela nem Vamos dizer assim O salário que eu ganho É o suficiente Para sobreviver Pagar minhas contas Na casa Alimentação E etc e tal E Eu acho que eu vou ficar Um tempinho sem celular Mas Assim Não é uma coisa Que eu gostaria Até de pedir agora Porque Primeiro Eu sei que O meu número Hoje inscrito São pequenos Não estou tendo Nem abscências aqui Que você repare Que não aparece Uma propaganda aqui Porque eu não atingi As 4 mil horas Nos últimos 12 meses Não sei quanto Que eu vou atingir Porque Sempre que eu olho A minha média De horas Está em 2 mil horas Mais ou menos E eu não sei Não sei quando Que eu vou atingir As 4 mil horas Então é uma coisa Que já o AdSense Eu já não contava Porque ele caia Algumas migalhas Agora tem ele Então Realmente eu não conto Por isso que eu falo Gente Eu faço esses vídeos Porque gosto Porque amo E assim Quem puder Eu vou pedir Ajuda Sim Eu estou pedindo Muitos canais Falem isso Assim Vem aqui na descrição Tem o apósito Com noção Quem puder Contribuir com qualquer coisa É de grande valia Por quê? Eu preciso investir Um pouco mais De equipamento Aqui no canal Quero melhorar As coisas aqui E preciso comprar Outras coisas Então assim galera Pode ficar tranquilo Que tudo que eu comprar Vai ser para o canal Tudo que vier do após Vai ser para o canal E eu vou prestar contas A vocês Mas galera Não é uma obrigação Nada disso Quem puder ajudar Me ajude Quem não puder Tudo bem Então vamos lá E para finalizar aqui o vídeo Vocês perceberam que é mais um vlog Hoje eu estou mais conversando Com vocês aqui Porque eu queria falar um pouco Sobre essa situação Que está no YouTube Hoje Sobre a questão do plágio Como eu disse Estão crucificando Acho que as pessoas Fortemente Por algo que Foi um erro Sim Mas tem coisas piores Que acontecem aqui Na plataforma E ninguém fala nada Falar um pouquinho Sobre essa situação Do contador de visualizações Que está bugado Aqui no YouTube Eu não vi até agora Nenhum canal Comentando sobre isso Não sei se outras pessoas Perceberam E falei agora Sobre o Apoia-se aqui Do canal Eu espero Quem puder ajudar Vai ser de grande ajuda Mesmo galera Grande ajuda Mesmo Que é uma coisa Que eu falei Nunca pedi isso aqui Sempre deixei na descrição Mas nunca pedi Mas até hoje Eu estou pedindo aqui Em vídeo para vocês Porque o negócio Para mim está apertando E assim Eu não pretendo Parar de fazer vídeos Entendeu Mas assim Mas eu quero melhorar A qualidade dos vídeos Para vocês Então quem puder Apoiar aí Eu agradeço E como eu disse Para finalizar Mais uma questão Do YouTube Aqui Sobre a questão De inscritos A questão do canal Assim Uma coisa que eu já falei Assim Acho que aqui o YouTube É um grande Game of Thrones Vamos colocar assim Eu sou grande fã Dessa série Game of Thrones E quem tem mais Consegue mais O que eu quero dizer Com isso As pessoas Ultimamente Canais grandes Canais médicos Canais pequenos Estão falando Sobre a questão De inscritos Não serem notificados Número de vídeos Está caindo Número de joinha O canal Está tendo Menos de 20% Dos inscritos Acompanhando Isso eu percebi Até aqui No próprio Como são isso Que eu tive Um patamar Que eu percebi Que deu uma Caída De um tempo Para cá E muitas vezes É o tema Às vezes As pessoas Não são notificadas E etc e tal Mas nem tudo A gente tem que Colocar culpa Na plataforma Por quê? Eu como criador De conteúdo Eu sempre Trazer alguma novidade A vocês Sempre trazer algo Que seja Entre aspas Inédito Porque na internet Hoje em dia É muito raro Alguém trazer Algo realmente Inédito Como eu disse Um e outros canais A gente pode usar temas O mesmo tema Mas falar de maneira Diferente E temos que inovar Temos que ser criativos Conforme ele está falando Conforme a proposta Do nosso canal No caso do meu canal Aqui E assim galera Vocês veem que eu sempre Estou aqui Estou falando da campanha De 10 mil inscritos Hoje eu estou Quase chegando Aos 1.300 inscritos Então para 10 mil Falta muito 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 Ser bem sincero Eu não estou com a esperança De ser breve E chegar a esses 10 mil inscritos Mas Assim galera Uma coisa Que dá para perceber Eu faço o vídeo Duas vezes na semana Toda segunda E toda quinta-feira Às 19 horas Tem vídeo aqui no canal As vezes que as pessoas Não são notificadas Mas alguns percebam Que vem até o canal Para ver se tem alguma novidade Outros esperam o YouTube Notificar Até falar Não me notificou Então eu peço assim Galera Então toda segunda-feira E toda quinta-feira Deu 19 horas Entra aqui no canal Se você viu que não for notificar Pode entrar no canal Que vai ter vídeo novo Se não tiver vídeo Nem na segunda E nem na quinta É que aconteceu alguma coisa Eu não consegui fazer vídeo Naquela semana Mas assim Segunda e quinta-feira É sagrado Vai ter vídeo novo no canal Já até deixei avisar Que as vezes Pode ser que eu lance um vídeo No sábado Não é certeza Que eu fiz um teste No mês de março Ficou um pouco puxado Para mim fazer Três vídeos na semana Então eu acabei voltando A estratégia dos dois Por isso que não andei Na minha thumb Aqui eu mudei Para sábado Como dia oficial Então os dias oficiais São a segunda E as quinta-feira Sempre as de 19h30 Outra coisa Gente Entrou no vídeo Deixa aquele like Lá Isso ajuda o YouTube Não só Reconhecer que você gosta Desse conteúdo E sempre Para te avisar Mas também Que vai fazendo Meu vídeo Subir dentro da plataforma Para ser recomendado A outras pessoas Que não são inscritas Assistir Comentem Comentem mesmo Aqui embaixo Eu gosto Como eu disse Eu gosto de responder Todos vocês No comentário O Tio Tio Léo Responde Nasceu devido Os comentários De vocês Mas comentem Comentem lá Eu sou o primeiro Aqui Qualquer coisa Para que? Porque isso também Dá relevância Ao canal Está aparecendo Alguns de like Beleza Ninguém é obrigado Por gostar totalmente Meu conteúdo Mas assim Também só ajuda O canal A crescer Então Não vou reclamar Tudo de like O ruim é quando A pessoa somente Assiste E passa em branco Não comenta Não deixa like Não faz nada Só assistir E pronto E assim galera Eu quero chegar A uns 10 mil inscritos Na verdade Preciso chegar A 1 milhão De inscritos Essa é a minha meta Final 1 milhão Por isso que vai A próxima campanha Após o 10 mil Já vou adiantar Que vai ser a campanha Dos 100 mil Após a campanha Dos 100 mil Vai ser a campanha De 1 milhão Que vai ser a última Campanha Quer dizer que eu não vou Querer que o canal Cresça depois de 1 milhão Não Claro que eu quero Ainda um dia Pretendo chegar A uns 10 milhões E ter um play De diamante O vídeo Até ficando longo Como eu disse É um vlog Então assim galera Realmente para finalizar Eu vou pedir para vocês Compartilhe esse vídeo Uma estratégia Que só compartilhar No Facebook Às vezes As pessoas Não assistem Eu faço Uma vez Isso no meu perfil No Facebook Eu compartilho o vídeo E marco 100 pessoas Porque o Facebook Deixa você marcar Até 100 pessoas Num post Então eu marco 100 pessoas Para ver Muitas vezes Pessoas que gostam Daquele tema Ou é Ligado ao tema Que eu estou falando Ao canal Alguma coisa Eu marco essas pessoas Para saber Que Gente Existe meu canal Gente Dá uma olhadinha Vai lá ver Eu vou pedir Para você A mesma coisa Galera Galera Você compartilha Esse vídeo No Facebook E marque 100 amigos Que você tem Entre seus amigos Entre parentes Amigos Periquito Papagaio Cachorro Mas marque as pessoas Que assim Muitas vezes A pessoa Você só compartilha Às vezes Passa em branco Porque é tanta informação Que passa na timeline No Facebook Que uma informação Ou a outra Acaba passando Despercebida Quando eu peço Para compartilhar Também no WhatsApp Compartilhe nos grupos Galera Manda lá no grupo O link Não só o link Segue um textinho Fala Pô Que vídeo legal Assista aí galera Pô Gente Boa Cara E etc E tal Passa um textinho Que chama Atenção Seus amigos Seus parentes Do seu Seus 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 E etc E tal Mas faça Alguma coisa Mande para os seus Contatos Além dos grupos Também Mande para contar Direto Fala Ó Eu assisti Esse vídeo Gostei Assiste aí Também Dá uma força Lá pro cara Compartilha No Twitter Também Galera Coloca um textinho Lá Pô Esse vídeo É muito Legal Gente Assiste aí Seu Que Mas vou Finalizar Com a Finalização Clássica Já Sabe Se inscreva No canal Dê um Joinha No vídeo Comentem Compartilhe Vamos fazer Esse vídeo E o canal Bombar Lembrando Galera Que eu estou Na campanha Dos 10 mil Inscritos Assim que Esse canal Atingir 8 mil Inscritos Vou anunciar O sorteio De um Kit E não Se esqueça De compartilhar Esse vídeo Outros Vídeo Canal E o canal Com a Hashtag Com Noção 10 mil Beleza Galera Galera Até o Próximo Com Noção Tchau